Minha mulher não quer mais me beijar, por quê? Por que ela não quer te chupar? Tem que saber, será que está agradável ali pra ela o negócio? Oi homens do Youtube, hoje três coisas que te deixam mais atraente Você vai saber a importância de ser um homem atraente Esse negócio de ser atraente é coisa de mulher Jumento, ser atraente é igual ser admirável, agradável E quem é que não quer, qual mulher que não quer estar ao lado de um homem assim, gente? Hein? Quem é? Eu quero, eu gosto Vamos pro vídeo? Chega, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal Se você curta esse tipo de conteúdo E vamos lá pro vídeo, né? Porque nós vamos rapidinho hoje É uma rapidinha, é precoce Um homem é admirável e agradável A mulher gosta disso sim É igual você aí Não gosta de uma mulher admirável? De uma mulher agradável? Não aumenta ali, aguça o teu desejo por ela? Eu tenho certeza que sim Claro que sim Diz aí sinal A atração física é muito importante ali Quando você conhece alguém Então no começo do relacionamento A atração física não pode faltar Não é verdade? E no decorrer do relacionamento A atração física também não pode acabar Tem muita gente que só se arruma Só se cuida Só quer ser agradável Ser admirável No começo do relacionamento Com o tempo Deixa de lado Cuidado com a aparência Barba Cabelo Cuidados de higiene também São indispensáveis E são coisas que deixam o homem Atraente Admirável Agradável Muitas mulheres não querem mais Beijar na boca dos parceiros Porque eles descuidaram com os dentes Tem mau hálito Muitas mulheres não colocam a boca lá Porque o cara não sabe lavar o bilal Passa dias com a mesma coisa Primeiro por você Tá? Tudo em primeiro lugar é por você Depois pela pessoa que está com você E o autocuidado eu acredito que faz parte do auto amor Sabe? Quem se ama se cuida Segunda coisa que torna um homem atraente É o olho no olho e saber escutar a mulher Parece frescura, mas não é E não estou mandando você fingir para agradar Eu estou orientando você a ser você Um olho no olho é maravilhoso E às vezes eu estou conversando com ele E ele me olha olho no olho E depois eu vou fazer outra coisa E eu lembro dele E eu lembro daquele olho no olho Isso é muito bom E ele me escuta muito também A mulher, ela sempre Geralmente a mulher fala mais do que o homem Então quando o homem Ele se disponibiliza ali Se dispõe a escutar a mulher Ele é um homem diferenciado Então é bom que você escute ela E que você use essa do olho no olho E isso é muito bom Entendeu? Terceira coisa que deixa o homem muito atraente A mulher, ela gosta muito do tato Ela gosta muito de pegada Então o homem que sabe pegar Sabe? Tem homem que come a mulher E ele não pega na mulher Desculpe o termo pejorativo que eu usei Mas na hora do sexo Na hora da relação sexual O homem ele não toca no corpo da mulher E é A mulher gosta Nós gostamos disso De toque, sabe? Pegar de forma certa Não só na cama Como também fora da cama Pegar na mão Acariciar a mão São coisas que Aumentam a conexão do casal São coisas que fortalecem sim Então não é só na cama É um pegar A mão no carro No carro ele gosta de ficar pegando no meu joelho Ou Mão com mão Nosso carro é manual E ele deixa ali Passa a marcha E volta Mão com mão Sabe? E ali já começam os preliminares E ali começa A ter uma atração E é muito bom É muito bom E eu super recomendo Toca na tua esposa Toca no braço Toca na cintura Aprenda a tocar de forma certa Procura quais são as zonas erógenas Zonas erógenas, gente São áreas no corpo Que a gente sente tesão Quando se é tocado Sabe? Então procura quais são as zonas erógenas Da tua mulher Você sabe quais são as zonas erógenas dela? Você sabe onde você toca Que deixa ela louca De tesão Então Toca Aprenda Busque Sabe? Isso é muito importante Isso é muito bom E Toque Toca no cabelo Se você gosta de tocar o pé Se ela também gosta No pé No furico Importante é Pegar É tocar É ter essa coisa gostosa ali Entre o casal Eu acredito que há muita energia ali Não é só físico não Sabe? Tem coisas espirituais ali Eu não vou entrar nisso Porque não é minha área Mas eu acredito muito nisso Quem tá achando Que essas coisas aí É bobagem Te digo uma coisa Dificilmente O teu relacionamento É um relacionamento bom Porque são essas pequenas coisas Que fazem o relacionamento melhor Eu acredito que toda mulher gosta de um homem sexy Eu adoro E ser sexy não vai afetar a tua masculinidade Você pode sim ser um homem sexy Usando o olhar O tato Cuidando da sua aparência Você pode sim ser um homem sexy E isso Ai mexe muito com a gente Isso faz um homem muito atraente Então é isso gente Três dicas Mandei foi bem Beijos amores Se cuidem Cuidem em primeiro lugar De vocês Pra vocês E depois Por relacionamentos melhores Até a próxima